Salve galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, vídeo da Beira Mar Norte para quem está vindo da ponte e está indo para a Beira Mar sentido UFSC Beira Mar Norte sentido UFSC, e olha só que cartão postal lindo, I love this place so muchers, this is so much prettiness, olha só essa ponte, I love it Bom, oh Corona E aqui é o começo da Beira Mar Norte, a gente passa pela ponte Ercílio Luz, e o corpo de pomeiros, tem o farol aqui, no nosso lado direito aqui é o Slaviero, que é o primeiro hotel da Beira Mar Norte aqui para quem vai sentir UFSC É, eu fiz uma paródia, vou deixar no card aí, falando sobre morar na Beira Mar, que era o meu sonho, na verdade que não era muito meu sonho, não é muito meu sonho, aqui atrás de mim ponte Ercílio Luz, so much beautifulness É, mas a Beira Mar é muito bonita, e não seria ruim, mas eu preferiria muito mais morar na praia do que morar na Beira Mar E vocês, preferem praia, Beira Mar, UFSC, qual que é o bairro que favoreça de vocês aqui de Floripa É, se é a primeira vez que você assistir esse canal, meu nome é Pedro Ezaquiel, moro aqui em Floripa, eu acho que não deve ser a primeira vez que você assistir esse canal Mas enfim, essa aqui é a Beira Mar, Beira Mar Norte E eu só fiz a paródia de morar na Beira Mar, porque ela rimava com Havana, unaná Half of my life is in Havana, unaná Aí a minha paródia é Morar na Beira Mar Meu sonho sempre foi morar na Beira Mar Bom, eu fiquei tão concentrado nesse negócio aqui que eu nem falei sobre o catarinense A gente passou uma das praças que tava ali atrás Era a pracinha do colégio catarinense, que foi onde eu fiz o meu ensino médio Um ótimo colégio, um dos melhores colégios na verdade Que eu estudei E ele fica um pouquinho mais pra trás ali Se tu pegar esses prédios aqui Tipo, a próxima quadra já é ele No caso, né? Ele é bem grande Hoje em dia tá um pouco nublado E não pode nem andar na Beira Mar A gente tá com um decreto por causa do Coronavirus Que A gente não pode andar de fim de semana na Beira Mar Olha só o meu dedo, o que aconteceu com ele Me quebrei inteiro Tá no tendão aí embaixo, tá quase E aqui foi eu na minha primeira tentativa de Fazer fotos do surf dentro da água Com pé de pato e uma GoPro Não deu muito certo A gente vai passar agora pelo A Beira Mar Shopping E pelo Majestic O Majestic é um dos Hotéis mais famosos aqui Mas esse novo hotel é bem bom também Bom, eu jamais iria em qualquer um deles Porque eu acho que a diária é tipo uns 400 reais Mas Pra você, meu seguidor, que é rico São boas opções E no Majestic na virada do ano Depois que acaba todos os fogos Eles soltam alguns fogos ali, sabe? É da hora Aqui na nossa direita a gente tem o Beira Mar Shopping Deve ser um dos shoppings mais antigos da cidade Ah não, sinal fechado de novo Enfim, tá aqui ó Beira Mar Shopping E essa avenida aqui se chama Mauro Ramos É uma das avenidas principais do centro de Florianópolis Se você pegasse Se você estivesse do lado de cá e fosse pra lá Aí você iria Até o centro assim E iria passar por um outro colégio Que é muito importante aqui pra cidade Que chama Instituto Estadual de Educação Eu estudei lá também durante um ano Antes de ir pro Catarinense Eu fiz a oitava série lá E aí depois eu consegui uma bolsa de estudo no Catarinense Eu estudava de noite, né? Fazia parte do noturno E aí eu fui pra lá Chegando no fim da Beira Mar aqui Nós vamos ter Um McDonald's Que até é algo engraçado O meu batismo Na Igreja de Jesus Cristo Caramba, fechou esse sinal aqui Vai se ferrar Não queria que esse vídeo ficasse comprido pra vocês Mas esses sinais não estão me ajudando O dia do meu batismo Foi exatamente no dia do meu aniversário, né? No dia 18 de julho de 2002 Ah, 18 anos atrás É isso? Enfim, façam as contas aí E aí depois que eu fui batizado A gente veio com meus primos Os amigos, a galera da igreja Fazer uma festa de aniversário nesse McDonald's Foi bem da hora Pra época, né? Hoje em dia Eu não gosto mais do McDonald's Assim que liberarem Pra fazer Pra poder andar e caminhar Na ciclovia de Beira Mar Eu vou Na ciclovia da Beira Mar Norte Eu vou pegar o meu skate E vou fazer Um videozinho ali Beleza? Let's go, my people How many motorcycles Vamos lá Inclusive com essa pandemia O McDonald's tem ficado bem lotado Só porque eu falei não vai estar agora Parece que tá fechado Ah não Tem gente ali E é isso, my people Essa basicamente é Beira Mar Norte Deixa nos comentários aí Sugestões pros próximos vídeos Outros locais que vocês querem que eu faça vídeo Eu gostaria de ir lá na Lagoa No Morro da Lagoa Morro das Sete Voltas Só que eu vou acabar não indo Porque Minha mãe tá fazendo um Almoço de aniversário pra mim E aí eu vou demorar muito pra ir até lá e voltar Então eu vou só concluir a Beira Mar aqui E vou voltar pra fazer mais dois vídeos Que eu não sei se eu vou postar hoje Eu vou postar ainda, tá diferente Mas Eu quero fazer um video do Da Como que é o nome? Da Avenida Rio Branco E também da Esteve Junior É, eu volto pra casa São duas Ruas importantes ali Basicamente é isso Aqui no fim da Beira Mar Norte A gente vai chegar na Trindade, né E tem a Polícia Federal Que é o lugar onde a gente tirava os passaportes Mas Eu ouvi de alguém Falar que não se tira mais passaporte aqui Então eu não sei Aqui pelo que eu entendo É a casa do governador Eu acho que é Será que ainda é? E aqui é a Polícia Federal É isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar A hashtag Que era meu nome na toca E me dê um feedback aí Do que estão achando desse vídeo Tá bom? Um beijo I love so muchers E fala pra mim Como é que tá a qualidade do áudio Se eu Gravo com ele De vidro aberto Porque eu prefiro Mil vezes mais Andar de moto Com vidro aberto Sério So much better For real Isso aqui é o Angelone Da Beira Mar E agora eu vou Dar meia volta aqui Será que vai dar tempo? Vai dar tempo Irru Pra poder voltar E fazer os outros takes Que eu quero Valeu galera Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau